A semente caiu em terra boa e deu fruto A semente caiu em terra boa e deu fruto Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura Rios e Deus que vem do céu derramam águas e preparais o nosso trigo A semente caiu em terra boa e deu fruto A semente caiu em terra boa e deu fruto É assim que preparais a nossa terra Vós arregais e aplanais Os seus sugos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras A semente caiu em terra boa e deu fruto A semente caiu em terra boa e deu fruto O ano todo coroais com vossos dons Os vossos passos são fecundos Transborda a fartura onde passais Brotam pastos no deserto Brotam pastos no deserto A semente caiu em terra boa e deu fruto A semente caiu em terra boa e deu fruto As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos A semente caiu em terra boa e deu fruto A semente caiu em terra boa e deu fruto A semente caiu em terra boa e deu fruto A semente caiu em terra boa e deu fruto A semente caiu em terra boa e deu fruto A semente caiu em terra boa e deu fruto